Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Hugo Cabral, estou aqui hoje para protestar contra o que está acontecendo no UPA do Jardim Aeroporto 2. Eu cheguei agora há pouco com minha esposa, a 1h24 da tarde, para ela ser medicada, que segundo o que vem acontecendo, ela já esteve aqui há 5 dias atrás, passando mal, foi medicada, os sintomas permaneceram. Nós retornamos ao UPA e olha a situação que está isso aqui, pessoas sendo medicadas no horário de 11h57, agora são 3h04 da tarde e ainda existem pessoas aqui, crianças, idosos, pessoas com deficiência física, padecendo na fila de espera. Poucas pessoas lá dentro sendo medicadas, muitas pessoas na fila de espera aqui fora, nós precisamos de um suporte para o UPA do Jardim Aeroporto 2, está faltando médico e as pessoas estão padecendo muito ruim na fila de espera. Nós precisamos de algo.